Apesar de Portugal estar a vender Wolframio e outros bens, tanto à Alemanha como à Inglaterra, os termos de troca que ele ofereceu à Grã-Bretanha eram de longe mais generosos do que os de outros países neutros. Enquanto a Suécia e a Suíça sempre exigiram ouro no seu comércio com a Grã-Bretanha, um acordo de pagamento bilateral assinado já em outubro de 1940 permitia à Grã-Bretanha usar libras para comprar mercadorias portuguesas e receber créditos em escudos, que era a moeda portuguesa na altura. O acordo propunha que a Grã-Bretanha podia competir com a Alemanha na compra de mercadorias portuguesas numa época em que a Grã-Bretanha tinha pouco ouro e divisas. Enquanto a Grã-Bretanha pagava o Wolframio com esses créditos, Salazar obrigava os alemães a pagarem em ouro, o que fizeram em muito grandes quantidades. E vamos ouvir um tema de 1943, Rosas de Portugal, na voz de Manuel Monteiro. Vibrei em Portugal com devoção, rezei na pátria linda onde nasci e embora me pulsasse o coração, Vibrei mas do Brasil não esqueci, e as rosas que colhi onde cantei, transformaram-me o peito em roseira. Mas sobre os portugueses escolhei as rosas que colhi onde cantei, transformaram-me o peito em português. Pois queria com sincera gratidão, sobre vós brasileiros escolhá-la. Pois queria com sincera gratidão, sobre vós brasileiros escolhá-la. E a rosa ainda vizosa que vos trago, que desde Portugal guardo comigo. É simples recompensa com que pago, o preito que prestaste tão amigo. É simples recompensa com que pago, o preito que prestaste tão amigo. Lamento tão modesta gentileza, se pudesse eu daria o coração. Mas esta linda rosa portuguesa, encerra toda a minha gratidão. Mas esta linda rosa portuguesa, encerra toda a minha gratidão. Música Música Em Abril de 1943, a RAF vai bombardeando cidades cada vez mais longe na Alemanha. Desta vez é Duisburgo, que é bombardeada a 26 e em 12 de maio. Oi, cavalinho bom, é o meu cavalo a lançar. Oi, cavalinho bom, é o meu cavalo a lançar. Que tá galó, que tá trote, tá finote, mas não me atira no chão. Os alemães vão cedendo o terreno, não apenas na Rússia, mas também no norte da África. Quando amanhece meu ranchinho fica alegre, e toda roça é um paraíso em flor. Eu monto o meu aladrão e vou ao campo passear, ainda levo a garupa o meu amor. Oi, cavalinho bom, é o meu cavalo a lançar. Oi, cavalinho bom, é o meu cavalo a lançar. E estamos a ouvir cavalinho bom, na voz de Joel e Gaúcho. Que tá galó, que tá trote, tá finote, mas não me atira no chão. Oi, cavalinho bom, é o meu cavalo a lançar. Que tá galó, que tá trote, tá finote, mas não me atira no chão. Mas não me atira no chão. Oi, cavalinho bom, é o meu cavalo a lançar. Ouço, boşalinho bom... Em 16 de Abril há o levantamento do gueto de Varsóvia O gueto de Varsóvia era onde viviam os judeus Era um bairro rodeado de um muro De onde não podiam sair os judeus Houve um ato de resistência a partir de 16 de Abril Ele iria durar até 16 de Maio Que foi contra a ocupação nazi Nessa altura já tinham transportado a maioria dos habitantes do gueto Pois cerca de 300 mil Um das 380 mil pessoas que estavam no gueto Tinham sido levadas para o campo de extermínio de Treblinka Onde foram assassinadas imediatamente após a sua chegada No verão de 1942 Os restantes habitantes do gueto sabiam Agora o que os esperava E muitos deles preferiram morrer lutando Em vez de morrer na câmara de gás Após a revolta do gueto Tornou-se o local onde os prisioneiros e reféns polacos Foram executados pelos alemães Mais tarde foi criado um campo de concentração Na área do gueto E vamos ouvir Já de seguida Nettingle Em Smile Smile Though your heart is aching Smile even though it's breaking When there are clouds In the sky In the sky You'll get by If you smile Through your fear And sorrow Smile And maybe Tomorrow You'll see The sun Come shining through For you For you Light up your face With gladness Hide every trace Of sadness Although a tear May be ever Maybe ever Maybe ever So near So near That's the time You must keep on trying Smile 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 What's the use Of crying You'll find That life Is still worthwhile If you'll just smile If you'll just smile Smile You must keep on trying You must keep on trying Smile What's the use You must keep on trying What's the use of crying You'll find that life Life is still worthwhile Life is still worthwhile If you'll just smile If you'll just smile 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 祝í Smile 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 ザ Smile 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 Woman ốt pis Brexit Subscribe hmen